E onde você mora? Eu tô com a mamãe, na verdade. Ela tá bem. Eu achei que você gostaria de saber. Eu ainda fico um pouco nervosa toda vez. Nervosismo é bom. Vai na frente, eu vou atrás. Tá bom. Você ouviu isso? May? May! May! May, não! May! May. Se estiver me ouvindo, pisca a lanterna. May! Tá presa! Meu Deus! A gente precisa levantar a pedra. Para! Não tá adiantando! Escuta, você vai fazer o seguinte. Uma ascensão direta pra superfície. Quando chegar lá, peça ajuda. Socorro! Aí você vai me trazer oxigênio extra. Você tem que voltar em até 20 minutos. Você precisa se controlar. Tem uma casa no mapa. Isso pode acabar de tantas formas. Eu vou precisar de mais tempo. Agora você não vai desistir. Tá mexendo. Eu tô tentindo mexer. Sinto muito. Fiz tudo o que podia. Eu não vou te deixar morrer. Sem ar. Breve nos cinemas. Não vai desistir. Legenda Adriana Zanotto